Nova Classic 650, meu filho. Preço revelado. É, americano, todos estão aí na expectativa da chegada dessa nova Royal Enfield que foi anunciada agora no Eikman e que já começa as operações de venda agora no mês de janeiro de 2025 lá na Índia. Tem o seu preço revelado na Europa e nos dá o indicativo muito bom de preço dessa moto aqui no Brasil. Será que vai caber no seu bolso? Será que fica no orçamento? E qual é a sua posição ali dentre as motos 650 que nós temos e teremos aqui no Brasil? Vamos fazer um aparato dessa história toda porque tem novidade de olho no lance nessa motoca que é aguardada e talvez seja uma das mais vendidas da Royal Enfield aqui nas nossas terras topiniquins. E quando será que chega? Vou revelar isso tudo para você nesse vídeo de hoje. Fica até o final, mas antes, americano, deixe seu likezão no vídeo, cara, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal tem relevância aqui na plataforma. Deixe também um comentário porque ao comentar no vídeo você ajuda o YouTube a dar relevância para o canal. também se inscreve no canal, é muito importante a sua inscrição para a gente continuar ativo e com relevância aqui no YouTube e dar essa moral para nós, americano. Entra lá no site do Moto Diário, está vendo essa camiseta aqui? Camisetas do canal Moto Diário. Tem novidade lá, se adquira essa camisa, ajuda o canal. Uma camiseta feita em parceria com o pessoal da Rara Efeito lá do litoral de Santa Catarina. material top de linha e recebe no conforto do seu lar, beleza? Bora para o vídeo. É, americano, Classic 650, moto que surpreendeu porque preservou todos os elementos clássicos da famigerada Classic 350 que nós já conhecemos, que nós temos a pronta entrega aqui no Brasil, mas também guardou muitos elementos de uma moto-chave da Royanfield, que foi a Classic 500 cilindradas, que foi a moto que a Royanfield iniciou suas operações aqui no Brasil, lá, não tão longínquo, mas lá no ano de 2017, estamos falando aí de sete anos atrás. O fato é que essa moto foi apresentada no mercado mundial, a moto, aparentemente, é uma moto pequena, mas não é não, tá? Eu vi alguns vídeos dela lá no EIC, mas o pessoal das revistas aqui no Brasil, principalmente, fez alguns testes ride, fizeram aí vários vídeos de revisão dessa moto, e o fato é que essa moto teve seu preço revelado na Europa, né? Reportagem aqui da revista Moto Online, assinada aí pelo meu amigo Guilherme Augusto, publicado na data de ontem, dia 12 de 11 de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, e vamos ver o que ele falou aí, ele fala o seguinte, que o preço do lançamento, quanto custa, ou quanto a Classic 650 deve custar no Brasil, achei interessante essa análise aí, por conta disso, nem fiz as nossas regrinhas de três, mas se fizermos, depois eu vou fazer um outro vídeo falando delas, vai ficar mais ou menos na mesma faixa aí, né? Então ele fala que a Classic 650, né, foi apresentada há poucos dias, né, e se tornou uma das motos mais aguardadas no Brasil. Ele fala que é fácil entender essa expectativa, né, o modelo, ele tem o DNA da Roenfield, um motor de dois cilindros, um motor twin, né, que inclusive já equipa outras motos que nós já conhecemos aqui no Brasil, como as motos de entrada da linha Interceptor e Continento GT 650, a Super Meteor, que infelizmente falta nas prateleiras, mas provavelmente terá a sua operação regularizada no ano de 2025, né, em algum momento, né, pelo menos é o que nós esperamos, a Shotgun 650, uma moto que já deveria ter sido lançada aqui no Brasil há muito tempo, parece que vem esse ano, ainda estamos no finalzinho do ano, temos o restinho desse mês, e o mês de dezembro, e eu espero que isso tudo dê certo, né, cara? E agora nós temos duas novas motos nessa plataforma 650, uma delas é a famigerada Classic 650, que a gente está falando nesse vídeo de hoje, mas também nós temos a Bear 650, moto que vem com bastante tecnologia embarcada e que também será praticada aqui no Brasil. Eu achei interessante que a revista traz um comparativo aqui dos preços dessas motos lá na Europa, né, na Itália, por exemplo, ele fala que a Classic 650, ela custa de 6.800 a 7.100 euros. Se nós fizéssemos uma conversão direta, que não é a forma correta de fazer isso aí, elas seriam ou teriam o preço aqui no Brasil de 41.700 a 44.200, né? Na conversão simples, não será esse preço de jeito nenhum, depois eu vou te contar por que não será esse preço. Mas na mesma faixa de preços, lá na Itália, nós temos a Intercepto 650, que hoje é vendida num preço que varia aí de 6.700 a 7.200 euros. Ou seja, vamos falar a verdade, ela custa um pouco acima da Intercepto 650. Então ela é uma moto, e aí eu entro numa parte interessante desse vídeo, que ela não vai se posicionar numa faixa de preço acima da Super Meteor 650. Logo, né, pensando logicamente, né, no silogismo da história toda, se a Super Meteor 650 aqui no Brasil custa na faixa aí de 33.990, né, a 34.990, né, que seria a variação de preço dos modelos, nós esperamos, então, que a Classic 650 não custe mais do que isso. E que tenha essa mesma relação de preços que tem lá na Europa, né, que geralmente é o que a gente vê acontecendo aqui no Brasil. Então ela vai custar em um preço que fique próximo, né, das nossas famigeradas Interceptor e Continento GT. Então vamos esperar essa moto aí na faixa dos 30, 32 mil ou algo do tipo, né, pelo menos é o que tem sido sugerido aqui pela revista Moto Online, né. Uma moto traz aí esse aspecto clássico, né, ela ficou muito parecida com a Classic 350, o que agrada bastante as pessoas que têm esse apego mais pro estilo retrô clássico, né. Uma moto que vai abrir muitas possibilidades aqui no Brasil, inclusive possibilidade de customização, né, se você quer fazer customização na sua moto, meu filho, não perde tempo não, vai lá na nossa empresa, tá, no Moto Auto Custom, tá entrando na tela aqui, Guidão Seca Sovaco, Sissibar, tem vários acessórios para o motociclista, tudo em 10 vezes no cartão, e o melhor, vou falar pra você, você usa o cupom do Moto Diário, cara, 10% de desconto, coloca lá, Moto Diário, tudo junto e sem assento. Abre um leque de oportunidades para você customizar a sua moto num preço justo, não gastando todo o seu dinheiro. Essa moto, possivelmente, deve chegar ao Brasil no ano que vem, né, obviamente, nós precisamos respeitar todo o processo que nós temos aqui no Brasil, principalmente o processo de homologação, né, então essa moto precisa ser homologada, precisa ter os seus certificados, principalmente de emissão de ruído e de poluentes, né, feito isso, ela estará preparada para ingressar aqui no mercado nacional. Nós temos outras motos que serão lançadas antes da Classic 650, né, obviamente, nós temos pelo menos três motos, né, vamos falar aqui de Himalayan 450, que provavelmente será lançada ainda esse ano, ou no primeiro bimestre do ano que vem, 2025. Nós temos também a Shotgun 650, que já deveria ter sido lançada, como eu disse anteriormente, e nós temos também, vocês estão esquecendo, mas tem também a Guerrilla 450, que inaugura uma nova plataforma aqui no Brasil das motos com 450 cilindradas, que será inaugurada primeiramente pela Himalayan 450. E você, está esperando sua moto para o ano que vem? Comenta aí para nós. Royal, está demorando demais. Por isso saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Uma semana abençoada, meu filho, cheia de luz, cheia de energias. Vamos romper em fé para terminar esse ano de 2024 e começar 2025 com muita energia, com muita positividade e com o pé direito. Beleza? Um abraço para você. Eu fico aqui e daqui a pouco eu volto, a qualquer momento, com as melhores notícias aí do mundo, motociclístico, custom e não custom, nacional. Bye, bye. Ô, americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira, especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões, xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, e sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no unlockcloves.com ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade, fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.